ZYD, 738, canal 227, 93,3 MHz, Oeste, Capital FM, Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Ao abrir hoje o meu Face, eu ouvi uma crônica interessante do Cristiano Nasa de Carazinho. Ele que é roqueiro nato, falando do dia mundial do rock. E hoje, como é o dia mundial do rock, eu gostaria de prestar essa homenagem para você, meu amigo roqueiro aqui no Facebook, meu amigo roqueiro de Chapecó, do Brasil. Para você que adora rock'n'roll, para você que respira rock'n'roll. Eu gostaria de ler a crônica que o Nasa escreveu no Face dele. Feliz dia do rock. A liberdade de expressão é uma das principais conquistas do ser humano. O rock'n'roll representa não só o comportamento de gerações, mas em boa parte de seu conteúdo, a arte e atitude, caminhando juntas de forma a mostrar a realidade sem compromisso com o mercado, com a mídia, com as tradições, com a política e tendências. Muitas vezes, até mesmo com o próprio roqueiro. É algo autêntico, puro, selvagem e essencial. Feliz dia do rock'n'roll. Valeu Nasa. Grande abraço.